Eita, Bianca! Sabe que você ia fazer isso tudo também, não? Tcharam! Ai, gente, divertido! Maturou! Pera aí! Ai, não, isso é rápido! Agora vamos embora! Não, eu nem vou falar nada, finge que eu não conheço! Corre! Não tem guardinha, não! Agora o Paulo vai me contar uma história. Olha, Paulo, que história é essa? Gente, uma jovem de Nova Friburgo que mergulhou, nadou, se refrescou no chafariz das praças Getúlio Vargas e Demerval em Nova Friburgo. Mergulhou, se refrescou e postou na rede social. Não é porque se não for compartilhado nem vale a pena. A postagem foi feita ontem, mas o banho refrescante foi no domingo passado. A Bianca Tuller, de 21 anos, a gente tá vendo aí as imagens, destaque no G1. A ideia dela, segundo ela, claro, era fugir do calor. Nas imagens, ela aparece de top e de calça, nadando dentro dos chafarizes. Ela molha o cabelo em um dos jatos de água. Em entrevista à jornalista Juliana Scarini, do G1 da Serra, ela disse que tava muito calor e que não podia ir na praia, nem piscina, e resolveu se refrescar ali no chafariz mesmo. Agora, Paulo, não foi a primeira vez que ela fez esse tipo de coisa, essa aventura, né? Eu até li a reportagem que você comentou, da Ju lá do G1 da Serra, e essa jovem, ela comentou na reportagem que já até dançou num sinal de trânsito perto de uma padaria, tinha um ponto de ônibus, ônibus tudo lotado. É ousada. E ela dançou, ela é ousada. Realmente tem feito muito calor em Nova Friburgo mesmo, mas já pensou se isso vira moda? Imagina, tô sentindo calor, vou no chafariz. Né? Então vamos lá, vamos continuar.